Olá pessoas, hoje é dia de provarmos lasanhas congeladas aqui nesse canal atendendo a muitos pedidos, hein? Porque dessa vez, é verdade, tivemos pedidos nos comentários para experimentarmos lasanhas congeladas. E a gente pegou de diversas marcas... Pegamos as principais marcas, né? Hoje nós vamos comparar aqui as lasanhas a bolognhesa, da seara, da sadia, da perdigão... E da pão de minas, que é o plus. É bão de minas. Ah, é bom? Porque a gente não sabe se tem em todos os lugares. Essas aqui provavelmente tem. Essa aqui talvez não. Gente, a lasanha bão de minas está aqui nesse vídeo porque ela estava R$5,49. É por isso que ela está aqui. Ela estava barata, a gente comprou. E eu me iludindo achando que ele tinha pensado em algo diferente. Não, é só porque estava barata. Não, entendi. E a Bruna, dona de casa cozinheira, agradece porque estamos aqui num domingo de manhã. E eu estou fazendo o quê? Nada! Gravando! Porque o almoço vai ser seu! Gente, nós acabamos de tirar elas das embalagens. Pelo que dá pra notar, é basicamente todas iguais. A gente, pra saber o que é, a gente colocou o nome delas, né? É, mas uma coisa que dá pra ver é que a sadia e a perdigão, elas têm mais queijo ralado por cima. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, da Seara, nem tem queijo ralado. A da Seara, ela está feia por cima. Ela está meio sem vida, ó. E a da Bão de Minas também. E deixa eu fazer uma coisa aqui. Já aproveitando que elas estão congeladas, aqui dá pra gente ver mais ou menos como que é a quantidade de recheio delas, olha. Essa daqui é a Seara, né amor? Aqui. Aqui a Seara, aqui a gente tem a Bão de Minas. A Bão de Minas tem 100 gramas a menos do que todas as outras, tá? É isso, que ela era mais barata. Dá pra ver bem a divisão dela, ó. É, só que ela era metade do preço, né? Sim, sim. Em cima ela tem dois pedacinhos de queijo ralado aqui. Vamos ver. A perdigão, ela tem bastante queijo aqui em cima, ó. Dá pra ver que ela tem uma quantidade generosa de queijo. Será que é queijo ou é aquele negócio lá que tu falou, ó, que tu achou lá no mercado? Olha, essa daqui embaixo, ela não é direto recheio. Ela é a única que tem a massa por baixo. Todas as outras são a bolognesa por baixo, quer ver, ó. Mas tá errado, certo? É ter bolognesa embaixo. É, inclusive a da Sadia também, ó. Embaixo ela tem essa parte de bolognesa, ó. Nossa, a da Sadia, ela tá pura bolognesa, né? Parece ser a mais recheada. Não, é que quando eles colocaram, é tipo caixinha de morango, sabe? Que os morangos bonitos estão em cima. E embaixo é tudo seio. Eles pegaram, botaram assim, ó, o recheio daí no meio, tem pura massa. Mas tá bonita, tá bonita. Não, é mentira, gente. Eu não sei, tá. Vocês são de sacanagem! Tá, vamos botar elas no forno e aí a gente vê na prática qual é a diferença. Ai, eu adoro essas coisas congeladas. Eu não. Tô brabo, tô ignorante. Voltamos, pessoal, com as quatro lasanhas preparadas. Bonitinhas. E agora é a hora da verdade, né? Olha, aparentemente todas têm um aspecto bom. Nenhuma, tipo, diz assim, ai não, como é que é? A Bão de Minas é mais feia, tá? A Bão de Minas é mais feia porque o nosso forno é podre. É, mas aí a culpa não é dela. Porque elas são mais de um lado do que de outro. Daí a gente comia mais a parte assadinha, né? Porque as outras são bem, ó, bem douradinhas. Vamos começar por qual? Sadia? O que tu acha de a gente cortar elas, servir pra gente poder ver o aspecto e aí a gente vai experimentando? Primeiro a gente corta todas, compara o visual delas. E aí a gente vai provando. Tudo preparado aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre surto psicótico. Vou botando nos pratinhos. Olha, e agora é uma e meia da tarde, a gente não almoçou ainda, é um domingo e nós estamos com fome, hein? Em vez do churrasco bom chimarrão. Churrasco bom chimarrão. Deu, pega, deu. Porque, gente, isso aqui vai ser nosso almoço depois. E nossa janta, e nosso almoço e nossa janta de vários dias. Cada uma dessas lasanhas de servir duas pessoas. A gente tem pra quatro dias. Então aqui oito pessoas pro jantar almoçando pra gente. Quatro refeições a gente tem, gente. Então, é hoje de meio dia, hoje de noite, amanhã de meio dia, amanhã de noite. É, tá bom. Olha, essa aqui tem bastante molho, essa da... Sadia. A gente ainda não experimentou, tá? Mas, claramente, a que parece ter mais recheio é a pizza da Sadia. Errou! A Bão de Minas... Nesse pedaço não tem presunto, tá? Pode ser que ela não tenha... Não tem. Errou feio, errou feio, errou rude. Gente, a da Sadia primeiro, pra vocês verem, ela é bem recheada. Ela parece ter mais molho do que as outras, tá? E ela também tá bem cremosa. Pera demais. Ó, aqui é a da Perdigão, e eu não sei se vocês lembram, mas ela era a única que a parte de baixo era a massa. Então, tá aqui. Todas elas têm a mesma quantidade de camadas, aparentemente, né? É, o que eu noto aqui... São quatro camadas. Essa daqui é a Seara? Essa é a Seara, isso. Aqui é a Seara. Parece ter muito pouca bolonhesa. E, por fim, a Bão de Minas. Essa daqui tá um pouquinho mais triste do que as outras, tá? O que eu notei, gente, das lasanhas, é que a Bão de Minas e a Seara, elas têm a massa um pouco mais grossa. Seguidas daí da Perdigão, e a Sadia aqui, ela tem a massa bem mais fina que as outras. Bem mais fina. Vamos pro que realmente importa, então. Começando por qual, amor? Sadia? Boa, profissionaliza. Já não sabemos por qual a gente tá começando. Que satisfação, Aspera. Sadia, tá? Sadia. Eu vou começar. Bora, me dá um pedaço aqui. Realmente, o presunto não é bom. Tu não gosta do presunto? Então pode botar no meu lado ali. Tu gosta? Ah, eu achei gostosinho o sabor dele. A massa, pra mim, tem a grossura certinha. Tá gostosa, ela não é grossa, não é fina. A massa é boa. Porém, eu achei o gosto do molho bastante artificial. Bem gosto de condimento, sabe? De molho pronto, de guisado congelado há um tempão. Não. O quê? Não curti. Horrível. Eu achei bom, mas eu vou dizer uma coisa, tá? Essas lasanhas congeladas, se você não comprar elas na promoção, elas não são tão baratas. E eu acho que entre pagar 15 reais nisso daqui... Pagou 15 reais? Não, o preço padrão dela é 15 reais. Eu paguei 11 nessa daqui. Codinho! Matamento do porco, Codinho! Mas eu não achei ruim, tá? Eu não achei ruim. Eu não curti. Bora pra próxima, que é a da Perdigão. Vamos lá, vamos lá, Perdigão. Olha que delícia, pessoal. Desculpa, Sadia, mas tem um abismo entre uma e outra. O sabor do molho da Perdigão é muito melhor. E assim, ele tem mais molho branco, que deixa bem mais suave, até a textura na boca é muito melhor. Nossa, é um abismo assim, olha... É verdade. Realmente, essa da Perdigão, o molho dela é mais gostoso, ela tem mais molho branco, que nem a Bruna falou, então ela fica mais cremosa na boca. E o sabor é melhor, de modo geral. Nossa, é um abismo. Assim, ó, como diz o Leonardo, nem é o mesmo esporte. Nossa, é muito melhor. Muito, muito, muito. Essa aqui eu com certeza comeria. Se aproxima muito mais a uma lasanha caseira. Essa daqui é bem melhor, gente. Nossa, muita diferença. Essa daqui, o molho dela tem um rancinho, um gostinho, que não dá pra saber se é um tempero errado. Tempero não, deve ser um papelão que caiu ali, meio errado e tal. E essa daqui não, ela tem sabor de molho mesmo, assim, sabe? É bem mais gostosa. Gostei mais, bem mais. Hum, Seara! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a da Seara. A da Seara parece ter tão pouco recheio, gente, eu juro pra vocês. Ela parece ser só a massinha ali, ó. Parece que falta muito recheio dentro dela. Mas o sabor dela ainda é melhor que o sabor dessa dia. Ela é, eu diria que ela é uma lasanha congelada gostosa de queijo. Pra quem espera bolognese não é bom, porque não tem carne. É muito pouca. Eu até vou arriscar dizer que se ela tivesse mais molho, ela seria mais saborosa que a da Perdigão. Eu acho que, só que eu não gosto muito desses presuntos, que não parece ser nem presunto, parece ser apresuntado. Tem gosto diferente e presunto de apresuntado? Uhum. Eu tô em dúvida entre essas duas, porque eu curti a da Seara. A da Seara é boa, mas como ela não tem carne, ela fica com o gosto de uma lasanha de queijo com presunto. E aí eu acho que ela se perde na proposta, entendeu? Eu gosto de queijo, só não gosto de presunto. É, mas ela tinha que ser uma lasanha bolognese. E ela é uma lasanha de queijo com presunto. Ah, entendi o teu ponto. Ela é boazinha, mas não tem carne. A massa é boa, é bem macia, tipo assim, a textura é boa na boca também, não é, não fica dura, sabe? Porque um dos medos que eu tinha é que vinha alguma que aquelas lá que parece que tu mastiga e tá indo aí. Mas não, é boa. Não, a massa, todas elas que eu venho, a massa tá ok, tudo certo. Ah, a gente fez todas elas no forno, né? Mas dá pra fazer no micro-ondas e no micro-ondas. Isso, micro-ondas e no forno, acabou. É. Desculpa. Sai. Vai, isso aí. Isso é como uma força da natureza, eu não pude controlar. É mentira! A gente fez no forno, porque como era um três, a gente colocava quatro, a gente colocava as quatro lá e deu. E daí fica no forno, fica mais gostoso, né, gente? Vamos pra zarona? Mas amor, tem aqui? Mas é que eu queria um pedaço quente. É, ele quer queimar a língua. Esse é o tal do mula. Essa daqui, olhando assim, ela não tem recheio. Não, ela tem sim. Eu vou pegar aqui. Para de focar na minha casa. Ali, rapaz, olha. A Bão de Minas, essa lasanha que só tá nesse vídeo, porque ela tava R$5,95. E todas as outras serão muito mais caras do que isso, entendeu? Essa daqui é a zarona. Eu nunca tinha visto pra vender um produto da marca Bão de Minas, mas ele apareceu aqui no sul. É, mas a tua teoria de que essa daqui seria a mais gostosa. Deu certo, né? Não deu certo. Ó. Hum, hum. A massa é muito grossa. Muito massuda. Nossa. A diferença de grossura da massa dessa pras outras é gritante. É muito massuda. E se comparar com a da sadia, então é muito, é quase o dobro. Porque a da sadia é bem finininha. É, a sadia tem a massa mais fina. É bem boa a massa. Pra mim, o melhor molho é o da Seara, mas de modo geral, pra mim, a mais gostosa é a da Perdigão. É, acho que sim. A Bão de Minas, a gente... Não é ruim, tá? Nenhuma é ruim. Nenhuma é ruim. O ruim. Mas, eu acho que a Bão de Minas, a massa é muito grossa, sobressai só a massa. Esse aqui o molho é gostoso, esse aqui o molho é ruim, mas a massa é boa, mas é tipo assim... Eu acho que se a gente tirar um pedaço de cada uma, a gente monta a lasanha perfeita aqui, entendeu? O miserável é um gênio. Quer dar uma nota pra elas, amor? Ai, eu não sei. Não, não quero. Não quer? Não. E quais delas tu recomenda? Porque a minha lasanha é melhor, gente, é sério. Ah, sim, mas eu não tenho dúvida disso, né? A minha, o meu molho é mais gostoso, eu frito a carne moidinha, só produtos naturais... Mas, essa daqui é feita em 45 minutos, né? A minha também, depois de assar, depois que ela tá montada. Até menos. Quais tu recomenda, amor, pras pessoas? A minha. Tá bom, legal, gente. Vocês podem... Quem gosta de lasanha congelada, compra da minha mulher. Quem gosta de lasanha congelada. A gente tá lançando uma marca de lasanha congelada surpresa. Sabia, não? Eu recomendo Perdigão, que é a melhor. Posteriormente, Seara. Posteriormente, Sadia. Posteriormente, Bão de Minas. Posteriormente, as outras marcas que a gente não experimentou. Inclusive, outras marcas, se vocês quiserem, podem mandar comidas para nós experimentarmos. E se você acha legal a gente experimentar outros sabores de lasanha, deixa aqui nos comentários, porque a gente só fez esse vídeo de tanto que vocês comentaram. Então... Eu acho que rola a gente fazer pizza congelada. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Ninguém nunca comentou, mas é bom. Eu acho, né, gente? O que vocês acham? Ai, dor de cotovelo. Tá, vamos ficar por aqui? O que que tá acontecendo? Vamos almoçar agora, tá, gente? Agora a gente vai ali na cozinha pegar uma outra coisa e vamos almoçar, galera, tá? É, vamos almoçar isso aqui? Eu não fiz outra coisa pra comer, tu fez? Eu vou comer banana e aveia. Eu vou comer essa lasanha aqui, então. Tá bom. Bom almoço pro ti, tá? Obrigada. Eu vou lá pegar minha bananinha. Tchau, gente! Beijos! Beijos! Beijos!